Eu quero. Ai gente, que medo. Não tá com medo não, Paulinha? Eu já tô com medo. Ai, eu tô com medo por você. Tô com medo. Eu sempre fico nervosa nessa hora. Eu tô com medo. Não é? Vai, vamos assistir? Ai, vamos. Vambora? Tem que ver, né? Olha lá. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Superbop não dorme em serviço. Investigamos, cercamos, corremos atrás de Marlos em todos os lugares. Ele está hospedado neste hotel e nossa equipe de investigadores também. Depois de esperar horas, finalmente Marlos sai do hotel. Graças a uma cúmplice, a empresária dele, nós sabemos exatamente para onde o cantor está indo. Marlos, está onde? Já está aqui? Está bom. Beijo. Está aqui na porta. Quem é essa pessoa, Paulinha? É uma empresária, né? É uma empresária ela? Eu já fiz, já vi duas vezes. Ah, tá. É uma empresária. Empresária dele? É uma empresária da gente, assim, às vezes a gente faz alguns shows. Olha, essa empresária, a assessora, ela é cúmplice da produção. Ela sabe de tudo. Olha só. Ela veio protestar ele. Ela marcou o encontro com ele aí. Que louco. Que louco. Que louco. Maravilha, né? Como é que estás? Bem. Você. Maravilhoso. Eu vou fazer uma proposta indecente para ele, né? Menino. Não, obrigado. Onde está tão burro? Até agora, 100 mil, você acredita? Três dias que eu não durmo direito. Como que foi o show? O show, mas elas foram ótimas, né? Muita gente, graças a Deus. Muito bom. E o acerto? Maravilhoso. Caramba, eu estou até melhor do que antes. Está mesmo? Quando eu estava no calcinho, é bem melhor. A galera está... A acerta melhor, a Paulinha fica mordida, né? E você, a Paulinha? Já, está legal. Graças a Deus. Eu só estou achando estranho, assim, porque eu vim aqui, eu saí só, né? Mas... Não está igual, quase? É, é, é estranho. A Paulinha é ciúme, né? Mas está massa, tudo tranquilo. Mas parou aquela ciúmeira? Parou. Graças a Deus, eu não tenho mais ciúmeira nenhuma. Falou de vocês, eu vi, Paulinha. Vamos as fases. Graças a Deus. Mas ela sempre foi um pouquinho mais ciúme. Também, né? Não, não, não. 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 Mas para a dupla, para mim, para a Paulinha? Não, só estamos assim. Teve um empresário que foi acompanhando o juiz de vocês. Eu nem sabia que ele ia. Aí ele me confirmou, passou uma rádio para mim e ele quer que eu faça uma proposta para você. Para você. Não estou entendendo, proposta, não tem sentido, assim, como assim a proposta? Para mim só? Um monte, uma banda com você e outras moças, mas sem a Paulinha. Não, isso aí não existe. Aí, aí não tem fundamento. Estou até achando estranho você comentar isso. Você que apoia tanto a dupla, que a Paulinha está ligando aqui. Mas não comenta. Alô? Olha. Olha, meu irmão. É, eu estou na reunião aqui. Não, peraí, peraí, peraí. Você ligou para ele nessa hora? Liguei. Ligou? Liguei. Mas ele contou que ela estava com ele, que ela marcou o encontro, não? Não. Poxa, gente, deixa eu ver isso aí. Roda aí. É, eu estou na reunião aqui, rapidinho. Mas é bom para a gente. Viu? Tá, eu passo para você chegar aí no hotel. Tá, um beijo. Tá, tá, tchau. Ele não me falou. E a gente vai mostrar aí. Graças a Deus. Opa, tudo bom? Você é o Marlos? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Tudo bom? Tudo bom? Com essa intimidade. É prima dele, irmã dele? Quem é essa mulher? A minha mão, a minha mão. Agora tem muita mulher que se faz de íntima também, né? Tá gelada a mulher. Se joga, já chega se jogando. Mas ele também é cantor, né? Eu acho que a gente tem que esperar. Mulheres estão muito oferecidas hoje. Deve ser fã, né? Ah, eu trato os fãs na maior tipo de mulher. A gente não sabe quem é. De repente é uma prima do rapaz que você não conhecia. Eu quero acreditar nisso. É melhor ver os fatos. É melhor ver. Agora você tá preparada mesmo, né? Olha, Felipe, aquela mulher que tá ali, a empresária, ela tá sabendo da história. E a gente tá sabendo também. Tá, mas o problema é assim. A mulher que tá ali é a empresária. Mas essa mulher que chegou aí... Mas e a que chegou agora, a loira? Não sei nem quem é, gente. Você conhece a loira, por exemplo? Não. Essa não tem nada a ver. Não, eu conheço. Você nunca viu essa mulher? Nunca. Você nem imagina de onde ela seja? Então roda, gente. Roda, eu fico logo agoniada. Só coisas boas, só... E a gente vai me trair. Graças a Deus. Opa, tudo bom? Você é o Marlos? Você é a preta? Esse, você é a preta. Ai, tudo bom? Dá um abraço. Não, e eles são... Meu Deus, eu sou a grande pessoa. Mulherota, joga tudo. Como é essa nova? Eu sou a Mayara. Eu sou a Mayara, você é linda. Obrigada. Seria uma boa... Prazer. Seria uma boa... Que é a Janna. Vem, vem. Nossa assessora aqui. Ai, que felicidade de vontade. Seria uma ótima bailarina pra você. Isso, e tudo. Ah, obrigada. Seria um prazer pra mim. Falou que ela poderia ser bailarina. Você ouviu isso? Não, não. Eu vou marcar. Você é muito bonita. Só o que eu vi. Não, mas ela só conheceu pra tu. Calma, quem sabe, né? Você não quer tirar uma foto minha com ele? Ótimo, vamos lá. Começa. Por favor. Volta comigo mesmo. Pra registrar, né? É fã também, né? É fã. É fã. Ele tá bem assanhado. Não é assim carinhoso com as fãs? Oi? É, mais ou menos. Eu que sou dada demais. Pra ele, eu tô achando... Mas é galanteador. Ai, que cheia de galanteador. Para, 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 para aí. Pelo amor de Deus, para. Volta um pouquinho só. Pera aí. Ele chamou ela de cheirosa. Ele? Chamou de linda. Meu Deus. Na minha frente é tudo diferente, filho. É? É. Fica quietinho. Todo confortado. Não é assim carinhoso? Que nada. É carinhoso. Mais um carinhoso que ele já me conhece. Tipo, ah, valeu. Vamos lá, Tina Paula. Mas vamos ver o que foi que ele disse. Se foi cheirosa, linda. Vamos embora ver, gente. Roda. Ai, que cheiroso. Mais um galanteador. Ah, ela chamou ele de cheiroso. Então aquele cabelo, hein? É tudo outro. Alô? Lá vai. Oi. Oi, tia. Oi, tá passeando por ali? Mário, só que eu sou. Eu sou. Viu? Seu marido. Então, no passeio. Ai, que bom que eu vi, né? Tive um treino. Tá, que bom. Você vai amar com a curiosidade? É, né? Que tipo de curiosidade? Ah, tipo assim, cara. Essa pergunta aí é... Não, antes de casar, eu fiquei. Antes de casar, eu fiquei. Porque ele tá aberto, né? Depois de casar, eu fiquei. O homem, quando ele já começa nessa posição, por exemplo, que nem a gente tá vendo aí, o esposo dela, é que ele já tá aberto realmente pra receber a ela. É, ele já tá ali, ele tá aberto pra poder... Não, mas a mulher foi disso, acabou. Onde é que ele tá indo? Ai, mas será que ele foi atrás da mulher? Ele é sonso, meu irmão. Ele é sonso? Mas, por lá, isso. Calma, ele não fez nada, né? Não, né? Ah, ele foi ao banheiro, aí sim. Ih, meu Deus do céu, para, pelo amor de Deus. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Essa mulher foi atrás dele, na porta do banheiro. Paulinha, elas fazem isso, atacam assim. Mulher. Então, espera aí, deixa eu só pra... Não consegue nem mais falar. Gil, só pra eu poder entender. Sim. Ele tava na mesa, a menina saiu, aí ele foi ao banheiro. Ela esperou, então quer dizer que agora os... Então, acho que foi proposital isso. Não, não acho. Não foi proposital. Ela tá atrás dele, mas ele não foi atrás dele. Espera um pouquinho. Mas quer dizer que ele tá marcando ela, não. Ele deixou a empresária na mesa, levantou e foi até o banheiro. Sim, normal. A menina tá lá. A menina viu, não é boba nem nada. Desculpa, ela vai comer salgadinho, porque ali tem um negócio de salgadinho. Ela foi ali parar pra comer salgadinho? Sei lá se é salgadinho, se é bala, o que que é. Vamos ver primeiro. É, propositalmente, ela parou ali esperando ele sair do banheiro. É, ela tá fazendo mole, isso é evidente. Ela tá fazendo mole até 20 hoje, hein? Vamos explodir tudo. Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos embora. Roda aí, gente. Ô, minha linda. Oi, posso pintar uma coisa? Não, tá. Vou botar a mão no bolso, meu irmão. Tá sem crédito, é? É, não. Sem crédito. Não sei lá, tá aí. Vou ficar botado, né? E você que tá um... Vai ligar pro namorado, hein? Não, imagina. Ih, vai ligar pro namorado? Ele perguntando. Ih. Assim, vai com isso. Mexe muito no cabelo, ele, né? Assim, entrando, né? Charme dele, charme dele. Eu conheço os truques. Ah, legal. Tá bom. Eu ligo pra você. Isso é. Posso? Meu Deus, peraí, gente. Para, não. Pelo amor... Para tudo. Como foi essa história aí? Ela deu o telefone dela pra ele. Nossa, que abusada, hein? Plateia, vocês viram o que eu vi? Gil. Você quer parar? Eu tô sem saber o que fazer. Você quer parar? A gente pode. Não, mulher, eu preciso saber com quem é que eu tô, né? A verdade é essa. Você tem que ter a tua cabeça e saber realmente aquilo que você quer na tua vida. E você, e o seu sentimento, e o que você realmente sente pela outra pessoa? Fica onde? Vamos ver se ele pegou o telefone da mulher? Se ele vai ligar, sei lá o quê. Viu, preta? Ô, preto. Vamos ver, preto. Roda aí, gente. Bom, eu ligo pra você. Posso pedir uma coisinha? A última coisinha, um pedido de fã. Pode pedir. Você vai dizer, não dá de um pedacinho no fim do seu cabelo? Uma manchinha, assim, um fuzinho. Aí a gente tá começando a chegar muito próximo. É que eu sou muito vansalha. Ah, deu muito próximo? A Jane tá ali, a Jane, com certeza, aí visa tudo, visa pra Paulinha, aí a confusão na minha vida. Ah, mas a Paulinha não se garante? Ela não é a Paulinha? A Paulinha se garante até demais. Meu Deus, não acredito. Eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Ela cheirou o cabelo dele. Obrigada. Tchau, Lina. Tchau, um abraço, né? Tchau. Puxa, o que é isso? Um abraço? Pra que é isso? Não, ela cheirou o cabelo dele. Ela foi muito atirada. Ela foi. Ela foi. Ele... Ela tá fazendo papel dela. Mas ele, ali no começo, ele deu uma trela pra ela. Chamou ela de linda, falou que ela era bonita, que ela foi dançada também. Ele deu a trela no começo. É, gente. Pra alguém. Sem a Paulinha, não há hipótese alguma nenhuma de fazer algum trabalho. Até porque não tem. Não tem química. Meu trabalho sem a Paulinha não existe. Eu acho que o dela sem a Paulinha. Não existe. Eu acho que a gente tem que discutir mais desse assunto. Março, não existe. Vamos falar mais tarde. Beleza, beleza. Tá bom. Agora não tem nada o que falar dele, não é, Platéria? Até agora. É tão lindo, amor. Só um pouquinho, né? Só no início. Que nada. Esse negócio do charme, né? Esse negócio do charme é normal. Porque o homem, às vezes, ele fica uma mulher, né? Que não gosta de ser... De receber elogios. Aquela situação que ela deu no telefone, quando ele falou assim, Ah, tá bom, eu vou ligar. Mas, às vezes, o cara também não vai ficar bancando o bobinho assim na frente da mulher. Ah, mas todo mundo gosta, né? Eu vou ligar porque eu tenho mulher. Até porque... Ele fala assim, ah, eu li, mas depois não vai ligar, não. Quem aqui no auditório gosta de chamar a atenção de ser notado? Quem? Gente, levanta a mão. Aí, olha. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ser notado. Todo mundo tá no mundo pra ser visto. Obviamente, obviamente, que existe uma distância muito grande entre você ser notado, entre a pessoa te achar bonito e, realmente, você chegar até o finalmente. Verdade. Agora, essa relação de vocês parece bem complicada. É. Eu acho assim, foi justamente por isso que eu pedi a ajuda do Super Pop, porque eu tô achando tudo tão maravilhoso hoje. Tá até melhor que antes. Então, assim, eu quero tirar isso à prova hoje. Eu quero saber... E você vai tirar... Mas você acha que é porque tá tudo bem, que você tá descoberando? Tá tudo tão bem. Porque eu levei um baque muito grande. Qual é o passado que de repente veio esse fantasma? Eu levei um baque muito grande, Gil. Foi muito pesado pra mim. Tudo que eu soube, eu soube de amigas minhas que eu confiava demais. E que se passavam até por advogadas ligando pra mim pra fazer o meu divórcio com ele. E saindo com ele. Na época, aproveitando e colocando pilha. Olha, eu acho que a pior coisa que move o mundo, a pior coisa do mundo é a inveja. É. Já começa por aí. E ela confirmava que eu tinha há muito tempo que eu sei que ela saía com o empresário. E eu sei... Ainda bem que nunca mais eu encontrei. Porque se eu encontrar, eu acho que eu viro um leão. Eu acho que eu tenho um leão. E eu acho que eu sei.